Música Quem vai participar, chega aqui, faz a fila bonitinho, por favor, mexe o tric O que eu falei aqui é da ou porta ou o corrimão Ou porta ou corrimão, vocês podem ir lá, pode ir lá qualquer coisa Beleza? Vai tu, tu é o primeiro? Acho que é o último. Primeiro quatro. Aqui, guarda. Não lhe rá de novo. Não lhe rá de novo. Não lhe rá. Não lhe rá. Não lhe rá. Não lhe rá. Maravilhão. Não lhe rá. Eu mesmo. É, Deusão. Trocate. Trocate. É, Deusão. É, Deusão. É, Deusão. É, Deusão. É, Deusão. Isso é um tempo. 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 só um só um pode ser também vou ficar com ele 2-0 2-0 não foi não foi não foi 4-0 pode inverter 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 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 6 6 9 10 5 5 5 5 6 6 6 7 9 10 11 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 12 15 20 15 15 15 16 16 15 16 18 Legenda por Sônia Ruberti